Nesse momento, cada um sabe se deve ou não participar. Não é o pastor, nem ninguém que vigia a sua vida, é você que define. Eu queria pedir os diáconos para pegarem os elementos da ceia. Pegue os elementos da ceia, por favor. Levante-se. Até a inauguração da igreja, a gente vai precisar de mais uns 20 diáconos. E até lá, a gente vai achar você. Amém. Amém. Levante-se. Senhor, nós consagramos a diácona. O que eu estava pregando aqui, a gente tripla, os problemas aparecem. Fica tranquilo. Amém.